Você já se perguntou por que os falantes nativos de inglês parecem falar tão rápido e fluidamente? Será que eles têm algum tipo de segredo? What's up, guys? Eu sou o Teacher Dan e bem-vindos ao nosso canal Casal do Inglês. E a resposta para a pergunta que eu fiz para você lá no início é Connected Speech. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse fascinante aspecto da língua inglesa e aprender como você pode melhorar a sua fluência e compreensão. O Connected Speech é a maneira como os falantes nativos conectam as palavras em uma frase para que o discurso soe mais natural e fluido. Dominar essa habilidade é essencial para soar como nativo e entender melhor o inglês falado. Primeiro, nós precisamos entender que os falantes nativos frequentemente reduzem e contraem as palavras para economizar tempo e energia. Por exemplo, o I am se torna I'm e o do not se torna don't. Essas contrações ajudam a manter o fluxo da fala e facilitam a conexão das palavras. Outra característica muito importante aqui do Connected Speech é a ligação de palavras. Isso ocorre quando uma palavra termina com um som de consoante e a próxima palavra começa com uma vogal. Os falantes nativos conectam essas palavras fazendo com que elas soem como uma única palavra. Por exemplo, get up pode soar como get up e sit down pode soar como sit down. Sit down! Sit down! A elisão também é uma outra técnica muito comum usada pelos falantes nativos para tornar o discurso mais fluido. E isso significa omitir certos sons ou sílabas em palavras para facilitar a pronúncia. Por exemplo, a palavra probably pode ser pronunciado como probably e library pode soar como library. Mas chega de falar de teoria e vamos para a prática. Ah, mas antes que eu me esqueça, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o meu curso de inglês com séries, o Watch and Learn, onde você tem um conteúdo novo toda semana e que vai literalmente transformar o seu vício em séries em uma arma poderosíssima para aprender inglês. By the way, nós trabalhamos muito o Connected Speech todas as semanas, além de muitas outras técnicas para estudar de forma bem prazerosa. E o melhor de tudo é só R$19,90 por mês. Corre lá! Quer dizer, termina esse vídeo aqui primeiro, por favor. Eu gosto muito de assistir stand-up shows americanos, né? E um dos meus comediantes favoritos é o Kevin Hart. E olha, sinceramente, quando você estiver conseguindo entender esse cara facilmente, você vai estar praticamente aí fluente em inglês. Nessa cena aqui, por exemplo... Ele está falando que ele encontrou um fã no aeroporto e ele pediu pra que ele esperasse um pouco, porque a mãe dele estava chegando e ela adoraria tirar uma foto com ele. E foi exatamente isso que ele disse. E se você já estuda inglês por um tempo, isso pode ser bem fácil de entender. Mas o maior problema é que nenhum nativo vai falar dessa forma com você. Vai ser mais ou menos assim. E olha só que legal, ele fala... Olha só, a gente tem um monte de Conected Speech aqui. Então, treinar essas coisas é muito importante pra que você consiga entender nativos mais facilmente. Nessa outra cena aqui de um maluco no pedaço, o Will está falando com o Uncle Phil sobre o pai dele. E se você já assistiu esse episódio e não derramou nenhuma lágrima, eu lamento te dizer. Você está morto por dentro. Então, ele está bem triste ali, né? Falando do pai dele, que o pai dele tinha combinado uma viagem com ele, aí cancelou de última hora. E ele ficou longe ali do Will em toda a infância, né? Então, ele fala, né? E essa parte da cena é muito interessante porque tem alguns pontos que eu acho muito interessante. Muito interessante o Conected Speech aqui, principalmente quando ele está falando, né? Sem ele, né? Ele está falando esse ele no final, esse him, né? E ele não pronuncia him, ele fala him, né? Então, por exemplo, sem ele, without him, without him. Então, de novo, got through my first date without him, né? Eu passei pelo meu primeiro encontro sem ele, without him. I learned how to drive, I learned how to shave, I learned how to fight without him. Então, de novo, eu aprendi a brigar sem ele. I learned how to fight without him. Dominar o Conected Speech pode parecer um desafio, mas com prática e dedicação, é claro, você vai ver o progresso na sua fluência e compreensão do inglês falado. Lembre-se de praticar as contrações, ligação de palavras e a elisão, né? Para soar mais como um falante nativo. E em breve eu tenho certeza que você estará falando inglês com mais confiança e naturalidade. E se você gostou desse vídeo e acha que essas dicas vão te ajudar, deixa um like aqui pra gente, né? Por favor, mande esse vídeo aí pra um amigo que também sofre muito pra entender nativos, né? Se inscreva aqui no nosso canal também pra não perder mais nenhum conteúdo aqui como esse, certo? E eu te vejo no próximo vídeo, hein? Thank you very much for watching this video and see you. Bye, bye. Bye.